Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, também pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É uma coisa que não é, essa queimou inteira. Foi até o final. Bonitinho essas coisinhas estrelinhas. Não bota não. Não bota. Não bota. Não bota. Tá quente mesmo. Passou fogo ali mesmo aí. Teimosa. Não bota na água. Ó, tá gravando, filha da mãe. Ei, bota. Vai falar pra lá. Falei. 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 Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.